E vai sair em outro lugar. Ele sai longe daqui, então? Aqui, o outro buraco. Ele deve te fez lá e saiu. Ah, ali é o buraco onde ele mora. Mas o que ele faz ali? Ele dorme? Ele dorme para se proteger? É, isso é como se fosse a casa dele. Mas ele não... Esse caso não acabou de fazer. Então ele está fazendo a casa dele ainda. Cuidado aí, né? Acho que tem um outro aqui. É muito buraco perto do outro. É, dizia que tem mais de um tatu.